E olha só, a Justiça revogou as prisões preventivas da vereadora Raíssa Lacerda, da primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, e de sua secretária, Tereza Cristina. Foram soltas agora há pouco a primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, a secretária dela, Tereza Cristina, e a vereadora, Raíssa Lacerda. A juíza Maria Fátima Lúcia Ramalho, da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, converteu a prisão preventiva das três em medidas cautelares. De acordo com a magistrada, as investigadas são reprimária, possuem residência fixa e ocupação lícita, e demonstra um comprometimento com a Justiça, não contribuindo com a destruição das provas coletadas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Laura Emília foi presa no último sábado, juntamente com a secretária, Tereza Cristina, durante a terceira fase da Operação Território Livre, que investiga suposto aliciamento violento de eleitores. Já a vereadora foi presa um pouco antes, na segunda fase da operação. Elas devem cumprir as seguintes medidas impostas pela Justiça. Proibição de frequentar o bairro São José e órgãos públicos da Prefeitura de João Pessoa, de manter contato com os demais investigados, de ausentar-se da comarca de João Pessoa por mais de oito dias, sem comunicação prévia à Justiça, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga das oito da noite às seis da manhã e determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Ao revogar as prisões, a juíza levou o entendimento formado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que tratou sobre a liberdade imposta a outras investigadas na Operação Território Livre, como Taciana Batista, que também teve a prisão relaxada.